Agora mudando de assunto, há cerca de um ano, o projeto Olhos d'Água foi instalado em Votoporanga para dar nova vida às nascentes do Córrego do Marinheirinho. Hoje, áreas de proteção permanente dentro de propriedades rurais estão cercadas e passam por um reflorestamento. O projeto é chamado Olhos d'Água, foi adquirido através de recursos da Agência Nacional das Águas e está sendo implantado no Córrego Marinheirinho em Votoporanga. O Programa Municipal de Proteção ou Recuperação de Áreas Ciliares no entorno de córregos e nascentes é liderado pela SAEV Ambiental e foi criado como principal estratégia de apoio à gestão do uso dos recursos hídricos do município. Ele tem como objetivo a proteção das áreas de preservação permanente das nascentes que estão localizadas na porção amontante da represa de captação de abastecimento público aqui do Córrego do Marinheirinho. No início da implantação do projeto houve polêmica e principalmente preocupação de produtores rurais que tiveram parte da propriedade perto das nascentes cercadas com arame farpado. Segundo a bióloga responsável pela execução do projeto, hoje a conscientização é maior e a preservação das nascentes se mostra benéfica para os recursos naturais, para a população da cidade e para a qualidade do terreno nos sítios e fazendas. A presença de matas nativas perto de plantações de cultivo agrícola aumenta significativamente a produção dessas áreas. Por quê? Porque nessas áreas a gente tem a presença de animais que fazem controle biológico naturais de pragas que são danosas a plantações. Nós temos também a presença de polinizadores que são importantes para a produção de frutos. Então essas áreas são extremamente benéficas para o produtor rural. Além do que, no nosso caso específico, a proteção dessas nascentes vai beneficiar ainda toda a população da cidade porque essas nascentes abastecem o manancial de abastecimento público do município. O projeto visa promover a recuperação total ou parcial de 23 nascentes existentes na microbacia do córrego do marinheirinho, bem como a recuperação de solo de uma área de 60 hectares. O trabalho é feito através da execução, levantamento e encabeçamento das curvas de nível. É o que explica a engenheira agrônoma responsável pela recuperação do solo. Dispõe de porções de terras disciplinadas no solo, de acordo com a declividade e o tipo de solo. E esse disciplinamento do solo, esse revolvimento dele, o fator principal é ele acomodar essa água, a água pluvial, disciplinar o escorrimento dela, facilitar a infiltração, de modo que ela não chegue até as áreas de preservação permanente e causem danos. E o trabalho de preservação ainda está longe de chegar ao fim. Nós teremos ainda educação ambiental e também técnicas de conservação de solo. Então, no momento, o que está sendo executado agora, que está em andamento, é a proteção das nascentes. No sentido de isolar, plantar e fazer a manutenção, troca das mudas que já morreram. É isso que está em andamento no momento do projeto. Obrigado. Obrigado.